Aqui é o mecanismo desse elevador que a gente tem lá para descer a escada e a bateria é bem aqui, a bateria fica bem aqui, a gente tem que tirar isso aqui e tem dois. Ele faz assim, entendeu? É a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa da nossa. Não, talvez fita da cadeira, está faltando esse parafuso, não é nossa. E é assim, eu vou... deixa eu ver qual é que vai. Olha, vai o homem. A gente está lá atrás e comprou a bateria para nós. Depois eu vou assim voltando a bateria.